Na segunda temporada, o Ibis conseguiu o título do Brasileirão, o primeiro da sua história e com duas rodadas de antecedência. Mas James Rodrigues, Caio Paulista e Gabigol, que estavam emprestados, devem retornar aos seus clubes e irão desfalcar o Ibis na nova temporada. E tem notícia urgente, como já era esperado, a Monster não continuará no Ibis. A Mondelez, empresa que faz o chocolate Bis, atravessou o negócio e comprou 95% da SAF do clube. Ronaldinho Gaúcho postou em seu Twitter que esse acordo mudará a história do futebol brasileiro. Colocou o nome Bis junto do nome do time. Os rumores são de que o Ibis receberá um dos maiores investimentos da história e vai em busca de montar um grande elenco para brigar pela Libertadores de 2026. E em meio a tudo isso, Neymar fez um post em seu Instagram elogiando o Ronaldinho e o acordo e brincou. Não tem um lugarzinho para mim nesse time não? Será que teremos a volta de Neymar ao Brasil? Salve, salve rapaziada, beleza? Eu sou o Fê Casalec e sejam bem-vindos ao primeiro episódio da terceira temporada, mano. Dessa vez eu já vou pedir o like para vocês e hoje a gente vai aumentar aquela meta de 3 mil para 4 mil likes, tá? Só porque é o primeiro episódio aqui da terceira temporada. Então já deixa o like, se inscreve no canal, não vai esquecer. Confere aí se você já está inscrito. E por favor, galera, compartilhem a série, né? Os números vão caindo, é natural. Então se você ajudar, mano, pega ali o primeiro episódio. Compartilha para a galera que você conhece aí da escola, da faculdade, do trabalho. Para a sua família, para os seus amigos, não importa. Compartilhem que eu garanto que quem assistir essa série vai curtir. E é o seguinte, hoje tem muita, mas muita coisa mesmo para eu mostrar para vocês. Inclusive o novo uniforme do time com a nova patrocinadora. Mas antes eu quero lembrar vocês que esse jogo aqui que eu estou jogando é o PES 2021 de PC com o Goggles Patch. E galera, ele tem mais de 15 mil faces, é muito, muito absurdo. Praticamente qualquer jogador de time brasileiro aí das primeiras divisões vão ter face. Também tem mais de 900 estádios, galera, é muita coisa. Praticamente qualquer estádio brasileiro que você pense vai ter aqui no mod. E é claro que dá para você jogar aqui a Master League e também o Rumo ao Estrelato. Que são equivalentes ali, né? O modo carreira treinador e modo carreira jogador. E simplesmente, galera, são mais de 150 técnicos com face real para você escolher. Outra coisa muito boa é que dá para você fazer combinações de uniformes, né? Com qualquer time brasileiro, por exemplo. Para você sempre jogar ali de uma forma realista, né? O calção combinando e tudo mais. Além disso, são mais de 100 seleções. E é claro que vai ter aqui a seleção brasileira completamente atualizada. E muita gente pergunta, mas só tem brasileirão? Claro que não, são mais de 25 ligas aqui, entre elas ligas aí da Europa e também algumas ligas da América do Sul. Incluindo o Brasileirão Série A e Série B. Sério, galera, o conteúdo é tão grande que nem cabe no anúncio só. Ah, Fê, mas tenho certeza que isso daí só tem para PC, né? Mais ou menos. Para a Playstation, você também consegue comprar o PES 2021 e atualizar ele. Infelizmente, não tem como você ter todo aquele conteúdo que eu acabei de falar, que é só para o PC. Mas sim, você vai ter elencos e ligas todos atualizados, sem nenhum time genérico. E claro, com o Brasileirão Série A e também com a Série B. Inclusive, a única alternativa para você que joga nos consoles, né? No Playstation, você consegue jogar o Brasileirão atualizadinho com o PES 21. Então não perde tempo não, mano. Corre, clica aí no link da descrição ou do comentário fixado e aproveita. E o Ibis divulgou o seu novo contrato de patrocínio com a Mondelez. No contrato, é possível a gente conferir os objetivos atualizados. Onde no Brasileirão, o time vai tentar brigar pelo título, ficar no mínimo no G4. Conquistar cinco vitórias seguidas. Já na Copa do Brasil, o objetivo é chegar na final da competição. E na Libertadores, o objetivo é chegar na semifinal. E sobre as premiações, o contrato mostra uma bela premiação para o Brasileirão. Onde o Ibis vai receber da patrocinadora 120 milhões anual. Ou seja, em torno de 10 milhões por mês. Mais um bônus de 10 milhões se o Ibis tiver o artilheiro da competição. E 30 milhões se for campeão. Já na Libertadores, não há uma premiação fixa. Mas ganha ali 5 milhões se tiver o artilheiro e 15 se for campeão. Notem também a cláusula especial. A Mondelez se comprometeu a bancar uma contratação de peso sem interferir nos valores fixos e de premiações para a atual temporada. E claro, em caso de rebaixamento, o contrato será rescindido e o Ibis não receberá nenhum valor estipulado. E sobre a renovação do contrato. A duração dele é de apenas uma temporada a princípio. A renovação será automática se a equipe cumprir qualquer objetivo colocado no contrato. E há ali também uma explicação. A SAF e o Ronaldinho. A Mondelez irá comprar, né? Já comprou 95% da SAF do clube. Porém, irá manter Ronaldinho como presidente. Nada muda no comando da diretoria de futebol. No entanto, agora a decisão final sobre qualquer assunto sempre terá de passar pelo novo dono do clube. E chegou o grande momento, galera, de mostrar para vocês o nosso novo uniforme, cara. Isso aqui ficou coisa linda demais, tá? Vou dar um zoom para vocês verem. Primeiro de tudo, a gente tem o patch ali de campeão brasileiro de 2025. Isso aqui é sensacional. Lembrando que lá na série a gente está em 2026, né? Então vai fazer sentido. E olha esse uniforme, rapaziada. Na moral, isso aqui ficou lindo demais. Tem até um detalhe aqui, ó. Um pássaro preto. E no caso é o símbolo do Ibis, né? E ficou muito bonito, mano. Fala sério. Comentem aí. Já tinha saído nas notícias, né? Que o Bis ia ser o novo patrocinador, né? Ia ser ali que seria estampado na camisa. E combina demais, né? Porque Ibis e Bis pode chamar do jeito que vocês quiserem agora. O Bis está até no nome do time. Faz muito mais sentido do que a Monster, né? Por isso que eu estava ali dando uns pitacos nas coletivas. O segundo uniforme é esse daqui. Mais ou menos parecido com o da temporada passada, né? Um pouquinho mais extravagante, eu diria. Com alguns detalhes ali no ombro e tudo mais. Gostei também. Achei bem bonito. Também tem o logo, né? O patch ali de campeão. O terceiro uniforme. Olha só isso aqui, mano. Isso aqui está bonito demais, velho. Olha só, galera. Meus agradecimentos aí mais uma vez para a equipe da Goggles Patch que fez esse uniforme para mim. Muito, muito bonito. Vários detalhes, né? A camisa ali com várias texturas. Até o logo do Ibis eles mudaram aqui, né? Para combinar melhor com o uniforme. Ficou muito bonito, velho. Na moral, ficou muito bonito. E também temos o novo uniforme de goleiro, né? Não mudou tanto, mas teve uma mudancinha ali. Meio que nas texturas que ficam na camisa, né? Teve um pouquinho de mudança, mas continua azulzão. Ficou muito bonito. Aliás, o Bis combina com esse azul, né? O pacotinho do Bis é um azul escuro assim. Enfim, comentem aí o que vocês acharam. Eu achei bonitos demais. E agora revelando para vocês os nossos objetivos para a terceira temporada. O primeiro deles, galera, é ficar no G4 do Brasileirão. A gente já venceu o Brasileirão, né? Então, assim, vamos tentar focar nas Copas agora. Na Copa Libertadores e na Copa do Brasil. O segundo é vencer a Libertadores. Sim, a patrocinadora colocou o objetivo, mas a gente vai meio que elevar esse objetivo. O nosso objetivo pessoal é diferente do objetivo da patrocinadora, né? Ali é contrato, aqui é a nossa vontade, é o nosso foco maior. O terceiro objetivo é chegar na final da Copa do Brasil. Nesse caso, tudo igual. A patrocinadora quer isso, a gente também. E por fim, mais uma vez, a gente quer vencer os clássicos contra Santa Cruz, Esporte ou Náutico, caso a gente enfrente algum deles. E bom, rapaziada, vai ser meio complicado reformular esse time, tá? Dá uma olhada no que sobrou do nosso elenco da segunda para a terceira temporada. Pois é, muita gente foi embora. Eu já vou mostrar exatamente quem foi. E só sobrou isso aqui e alguns jogadores na reserva, né? A gente tem pouquíssimos jogadores no elenco. E vamos lá para a lista de quem saiu. William Gomes saiu. Thiago Volpe foi vendido. Gabigol voltou para o Flamengo, né? Estava emprestado. Caio Paulista voltou para o Palmeiras. James Rodrigues voltou para o São Paulo. Kelvin foi vendido. Iturbi aposentou. Rodinei também aposentou. E em compensação, o único que chegou foi o Bruno Vinícius, que foi envolvido na troca ali com o William Gomes. Ou seja, galera, o nosso elenco está muito, mas muito desfalcado, tá? Temos pouquíssimos jogadores no elenco. A gente vai ter de novo que reformular o elenco, montar um time ali quase que do zero. Mas a novidade, né? O lado bom é que a Mondelez, né? A patrocinadora nova, prometeu bancar uma contratação do bolso deles. Uma grande contratação. E o resto, a gente ainda vai ter também muita grana para gastar. Ou seja, esperem boas contratações ainda nesse episódio. E aliás, que da hora que ficou o uniforme, mano. Olha só, muito bom. E o Ibis vai fazer uma pré-temporada. A gente vê ali Mauro Xampu conversando com o Fê Casalec. O Ibis disputará a Florida Cup pela primeira vez. Pois é, rapaziada. Olha só isso aqui. A gente vai jogar a Florida Cup. Eu nem sabia. E tem aqui os jogos, ó. A gente vai pegar o Al-Rilau, a Universidade Católica e o Independiente Medellín. Curioso, eu não vou jogar esses jogos. Eu vou simular, tá? Porque nesse momento aqui a gente está priorizando as negociações, né? Então a gente vai só simular e ver quanto é que vai ser os jogos. Primeiro jogo, o Ibis ganhou do Al-Rilau de 1 a 0. Sem nenhum reforço até agora, tá? Aí a classificação. Curioso isso aqui, mano. Segundo jogo, vencemos a Católica fora de casa também. O Ibis vai liderando aí a Florida Cup. Eu nem sei qual que é o regulamento, mas enfim. Enquanto isso, tem notícia urgente. Roger Guedes vai chegando ao time do Ibis, sendo apresentado por Ronaldinho Gaúcho, que segue como o presidente da equipe. O atacante virá por empréstimo de um ano e o Ibis desembolsou pouco mais de 30 milhões. Roger Guedes já deu a sua primeira entrevista e disse que isso aqui é demais. O dia está sendo especial e ele está ansioso para vestir a camisa do clube. Um belo primeiro reforço. E Roger Guedes não chegou sozinho. O meia Kaique também foi contratado pelo Ibis, além do volante Pablo Maia. O Ibis já chega no mercado com os dois pés na porta. E sempre mantendo a transparência, o clube divulgou os valores. Kaique e Pablo Maia foram baratinhos. 7 milhões de reais apenas estavam em fim de contrato com seus respectivos clubes. Já Roger Guedes o time pegou por empréstimo e vai pagar os salários dele durante esse ano. E serão ali em torno de 36 milhões nestes 12 meses. E vencemos também o terceiro jogo aqui, a última rodada da Florida Cup. O Ibis foi o melhor time. Não sei agora se vai ter alguma outra coisa ou não. Acho que acabou por aí. De fato, a Florida Cup chega ao fim mais uma temporada. E ainda veio para a nossa coleção de troféus aqui, tá? O Ibis é campeão da Florida Cup. Mais uma taça aí pra gente. E enfim, chega a contratação bombástica que a Mondelez, a Bis, prometeu. Felipe Coutinho. Um meia clássico que dá muitas assistências, chuta de fora da área, cobra faltas. Assim como era Rames Rodrigues na outra temporada. Ele já chega cumprimentando ali o técnico Fê Casalec, que também já deu algumas instruções para o seu novo contratado. Oi, meu nome é Coutinho. Sou o mais novo membro do Ibis. É hora de fazer parte de um clube tão grande. Vamos, Ibis! Que baita contratação. E tá aí, grande transferência no Brasileirão. É a maior transferência com impacto até agora. Mas ele não chega sozinho. Gabriel Verão se junta aos novos companheiros. E tem mais reforço. Lucas Figueiredo, que foi muito bem no Curitiba na temporada passada, também foi contratado. E o Ibis divulgou os valores. Vamos lá. Gabriel Verão foi envolvido numa troca com Rafael Cruz. O clube enviou o Rafael Cruz para o Cruzeiro e pagou mais 9 milhões ali. Lucas Figueiredo custou 19 milhões. E Felipe Coutinho, a grande estrela, a grande contratação, mais cara da história, do Ibis e talvez do futebol brasileiro, custou 147 milhões. Essa transferência é bancada 100% ali pela nova patrocinadora. O mercado tá agitado. Tem reforço chegando de novo. Dessa vez um zagueiro que pouca gente conhece, mas já está sendo apresentado ao elenco. Igor Ribeiro. Ex-operário ferroviário. Foi contratado pelo Ibis por apenas 500 mil. Um belo de um achado no mercado de transferências. O jogador de apenas 24 anos estava fazendo uma grande temporada no operário. E ele não chega sozinho. Luciano Juba, lateral esquerdo. Bastante versátil. Joga na frente, joga mais atrás. Também foi contratado. Então Igor custou ali pouco mais de 500 mil. E Luciano Juba, 11 milhões de reais. Desconsiderando os 147 milhões que a Mondelez investiu, dá pra se dizer que o Ibis já investiu do bolso quase 100 milhões de reais apenas em contratações. E após a saída de Thiago Volpi, o Ibis estava sem goleiro reserva e agora sim chegou. Gabriel Pereira, ex-atlético paranaense, foi contratado pelo Ibis. E foi bem baratinho. Gabriel custou pouco mais de 1 milhão de reais. E rapaziada, eu estava aqui negociando e olha o nosso primeiro adversário da Copa do Brasil. Parece piada, mano. De novo é o Santos. Que isso, cara? É a rivalidade que não acaba mais. Desde lá da primeira temporada. Eliminaram a gente na última temporada, né? Na segunda. Na mesma fase aqui da Copa do Brasil. Agora a gente pode dar o troco ou virar freguês de vez, né? E deixa eu mostrar pra vocês também aqui a numeração e a gente vai arrumar juntos. Felipe Coutinho, galera, vai usar a 10. Tem nem o que falar, né? O Kaique eu vou colocar com a 8. Gabriel Verão vai ficar com a 11. Figueiredo, galera, eu vou colocar ele, mano, com a 44. Não sei por quê. O Zagueirão Igor, ele vai ficar aqui com a 2. Luciano Juba com a 6. O Roger Guedes, eu tentei colocar a 123, que ele chegou a usar no Corinthians, se eu não me engano. Mas eu não sei se vai bugar. Se bugar, a gente muda depois. E o Pablo Maia, eu vou trocar aqui pra ele usar a 35, tá? Eu boto uns números meio nada a ver às vezes, tá? E isso aqui, galera, é muito massa. Simplesmente contratei aqui o Luiz Felipe, um atacante. A maioria de vocês não deve conhecer. Eu também não conhecia. Sabe quem me fez conhecer, mano? Um inscrito. Pois é. Ele comentou lá no último episódio que eu postei. Se eu não me engano, é no episódio 15 ou 16. Foi um comentário muito curtido, então eu consegui ver ali. E pelo que ele falou no comentário, o Luiz Felipe é o pai dele, mano. Que da hora. O filho do Luiz Felipe comentou e eu consegui trazer ele aqui no game. E agora o Luiz Felipe é do Ibis, tá? Ele é um atacante de 72 de over, tá? Mas ele tem alguns stats muito interessantes. Descabeceio, força do chute, contato físico. Deve ser aquele centroavante trombador. E eu gosto bastante de jogador assim. E chegou o momento de estrear esse novo time do Ibis. Praticamente mudou tudo. Felipe Coutinho vai fazer a sua estreia. Tem ali um uniforme novo. A gente vai pegar o Santos, que é um rival velho, né? Um rival bem conhecido. Dessa vez o jogo de ida é na nossa casa. E se eu não me engano, aqui ainda tem o gol fora. Então é perigoso isso aí. Eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês como é que ficou o nosso time. Olha só que máquina, que da hora isso aqui. Deixa eu até arrumar aqui, ó. Botar o goleiro na reserva, né, mano? Que isso. E vamos lá. João Paulo, Igor, que é a contratação. Marlon e Alexis Alvarinho. Kaique, contratação. E Raul Dinei. Posso colocar o Pablo Maia também. Gabriel Verão, Felipe Coutinho e Luciano Juba. Roger Guedes e Figueiredo. Cara, é um time inteiro praticamente novo. E a química desse time já tá 91. Porque o técnico sou eu. A formação é a mesma que eu tava usando. E ainda tem alguns jogadores ali remanescentes. Então não mudou a química. A química continua muito boa. E vamos então encarar o Santos nesse jogão. Muitos jogadores novos, muitas estréias. Então bora pro jogo. Arena Pernambuco. Recebendo o Ibis. Mais uma vez. Ibis e Santos. Jogadores no túnel. Tem Felipe Coutinho. Tem muita estreia do lado do Ibis. O Santos é um time mais comum. É o time que a gente já tá mais acostumado. E vamos lá. Bola rolando. E vem o Ibis com o Coutinho. Meteu um três dedos pro Luciano Juba. Que isso, mano. O juiz tá com o mesmo uniforme que nós, véi. Que isso. Já me enrolei todo aqui achando que era nosso jogador. O juiz tá de preto, véi. Aí complica, hein, juizão. Recebeu o Roger Guedes. Tá abelando ali com o Figueiredo. Gabriel Verão. É muita gente nova. É muita estreia. Vem o Verão. Colocou no meio o Felipe Coutinho. Defende o goleiro. A bola desvia. Que isso. Salvou o goleirão do Santos. Até me perdi pra narrar. Foi tanta coisa que aconteceu, mano. Primeiro o chute foi travado. Depois ele chuta de novo. A bola desvia. E o goleiro faz um milagre. Detalhe, ele não é mais o João Paulo. O João Paulo tá no nosso time agora. Esse canteio tem agora Felipe Coutinho na cobrança. Colocou na área o Coutinho. Roger Guedes tira a zaga. Caique. No Raul de Ney bateu. Raul de Ney defende o goleiro do Santos. Vem o Santos na sua primeira chegada. Faz o cruzamento. Tira a zaga. Tira o mal. Olha o rebote. João Paulo. Luciano. O jogo tá muito complicado. Raul de Ney. Abertura. Vem pro Gabriel Verão com muito espaço. Vem o Ibis. Gabriel Verão fez a finta. Cruzou o Figueiredo. Tá fora. Bela jogada do Verão. Fez a finta ali pra cima do marcador. Mas o Figueiredo acabou cabeceando um pouquinho mal. Taldade do Gabigol e do Rames, vai. Vou confessar pra vocês, mano. Aquele time tava muito acertadinho. Mas a gente vai ter que trabalhar pra acertar esse aqui também. Fim de primeiro tempo, galera. O Ibis dominando o jogo. O Santos deu um chute apenas. Mas a gente não fez o gol, né? Isso aí é bem perigoso. Bem preocupante. Eu acho que eu vou ter que tirar, ó. Eu nem tinha visto que o Raul de Ney tava mal. A gente vai tirar ele pra colocar o Pablo Maia. E eu vou tirar, galera. O Roger Guedes também tá meio mal. Mas eu não vou tirar ele, não. Vou tirar o Figueiredo, na verdade. Pra gente colocar o Marcos Paulo, hein, mano. Vamos de Marcos Paulo ali no ataque junto com o Roger Guedes. Que eu tô sentindo que essa dupla vai dar certo. E vem ele. Roger Guedes pro Marcos Paulo. Marcos Paulo já tem muito tempo de Ibis. Abriu pro Juba. A zaga do Santos só olhou. Vem Luciano. Juba faz o cruzamento. Tira a zaga. Aí, que colocou pro Juba de novo. Vai ter escanteio Ibis. E vem aquela jogadinha ensaiada, hein. Rami saiu, mas continua tendo. Coutinho, cruzamento. Tira a zaga. Sobrou no Coutinho. Que isso? O cara quase matou o Coutinho, mas tirou. Olha o Coutinho. Recebeu dentro da área. Tira a zaga. É, galera. Que joguinho enroscar. Cara, o Santos consegue enroscar todos os jogos contra mim. É uma coisa impressionante. Vou botar o Lucas Lukaku, né. Vai ter que colocar. Não vai ter jeito. O Coutinho tá bem. Mas eu confesso que já esperava mais dele, tá. Não tá jogando tão bem assim. E a gente vai colocar, galera, o Keno. A gente vai colocar o Keno aqui no lugar do Juba. Vai botar ali o Marcos Paulo. E o Keno, pô. O Keno jogou demais na última temporada. Então vamos dar essa moral pra ele. Marcos Paulo. Lucas Lukaku acabou de entrar. Jogou no Marcos Paulo. Pode sair uma boa jogada pro Ibis. Marcos Paulo fez a jogada. Aça! O goleiro defendeu. Inacreditável. Kaique bateu pra longe. É, galera. A gente chega à seguinte conclusão. Contra o Ibis, né. O Santos pode botar qualquer cara no gol, mano. Pode botar até jogador de linha no gol. Que o cara vira, né, um craque. Apesar que agora que eu tô vendo. O goleiro deles é o Benkert. Não, é Breno. Vou até olhar, mano. O goleiro do Santos é um goleiro de 74 de over. Chamado Breno. Deve ser da base. Simplesmente o cara virou o God. É aquilo, né. O Santos claramente aqui. Meio que segurando o empate. Pra ele está bom. E o último lance vai ser do Santos. Que perigo. Que perigo. Tem que tirar daí. Aí acabou. Termina o jogo. Uma estreia, assim. Bem abaixo. O Ibis, muitos jogadores novos. A defesa não deu tanto espaço. Não foi mal. Mas o ataque saiu devendo muito, né. Todo mundo esperava demais aí. De Roger Guedes, Coutinho, Figueiredo, Juba e companhia. Sete finalizações a um, né. Mas 0x0 no placar. E olhando a tabela aqui, galera. Se a gente passar do Santos. A gente pode pegar ou Vasco ou Chapecoense. E olhando aqui, né. A gente tem alguns times do nosso lado aqui. Como Galo, Bragantino, Grêmio, São Paulo e etc. Mas assim, do outro lado tem Corinthians, tem Flamengo, tem Palmeiras, tem Botafogo, Cruzeiro. Então, parece que o outro lado tá mais difícil do que o nosso. Mas enfim, tem que passar pelo Santos, né. Que já não vai ser fácil. E já tem uma informação aqui de lesão do Felipe Coutinho. Ele só vai voltar em fevereiro. Tudo bem que fevereiro já tá perto. Mas olha, já jogou um jogo e já lesionou, véi. Que isso. Olá, Fê. O Ibis deu o troco no Santos pela eliminação do ano passado. Como vocês se sentem? Boa tarde, olha. A gente fez um bom jogo. Não foi um jogo do nosso nível ali melhor. Mas o Santos não jogou. Deu um chute a gol apenas. Amarrou o jogo como sempre, né. Eu confesso que o Santos realmente tem sido aí uma pedra no sapato. Mas enfim, eu acredito totalmente que a gente pode ir lá na vila e vencer mais uma vez. Mas lembrando que a gente já venceu lá duas vezes. Boa tarde. Após esse confronto maluco, a gente pode classificar o Santos pior rival do seu Ibis? Olá, não. Não me preocupa. Na verdade, a gente já sabia desse histórico do Felipe. Acaba acontecendo mesmo. É um jogador que a gente tem que ter todo o cuidado pra que não se lesione com essa frequência assim mais alta. Mas enfim, pode acontecer e a gente já está inclusive no mercado. Buscando ali a alternativa, se pintar alguma coisa. Pra gente ter ali mais um meia no elenco. Pra suprir essa possível ausência do Felipe. Sempre que acabar acontecendo essas lesões. Boa tarde. Seu time ficou muito abaixo do esperado nessa estreia. Quanto tempo você acha que vai levar pro Ibis voltar a jogar em alto nível? Boa tarde. Eu não acho que o time jogou tão mal assim. A gente teve que, infelizmente, mexer muito no elenco. Perdemos ótimas peças, né. Nosso time da temporada passada estava muito bem encaixado. E hoje a gente está iniciando um novo projeto. Iniciando um novo time com muitas peças excelentes. Quem não queria ter um Roger Guedes, um Felipe Coutinho? Então assim, vamos ter calma, vamos ter paciência. Porque esse time, quando entrosar, vai voar. E eu tenho certeza disso. Obrigado. E é isso aí, rapaziada. No próximo episódio a gente vai ter, então, os últimos dias aqui de negociação. Então a gente vai fechar o elenco. Talvez surja mais alguma negociação, alguma transferência, um reforço. Talvez. E logo em seguida a gente vai encarar o jogo da volta contra o Santos. Se a gente vencer, a gente avança, então, pra terceira fase da Copa do Brasil. Se você está curtindo a série, mano, por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal, não esquece. E compartilhem a série. Vou repetir sempre. Ajudem aí essa série a chegar no máximo de gente possível. Assim eu consigo manter ela, continuar ela por mais tempo. Fechou? Lembrando, quem quiser comprar o PS21 com patch, play 4 ou play 5 ou PC. Lembrando que tem a diferença PC e Playstation. O link vai estar aí no primeiro comentário fixado. Fechou? Aproveita que agora eu vou deixar mais dois vídeos pra você assistir. E corre lá, meu querido. Valeu, muito obrigado e até a próxima.